Oi, que sou eu? Eu tava torto aqui, só eu disse, deixa eu me arrumar aqui na tela, que eu tô mais assim do que assim. Tão conversando hoje sobre depressão. Às vezes você tá triste, tá ansioso e não sabe, na verdade, o que fazer com esses sentimentos, como controlar. Então, o psiquiatra Gustavo Giovanetti, ele tá ajudando mesmo, dá um caminho pra gente começar passo a passo, né? Só isso que é importante. Agora a gente vai até Alagoas, no Terra Linda, conversar com a nossa querida Valma, que já é de casa. A Valma, que descobriu falando nisso, assim como você, que tá aqui no Facebook, ao vivo, acompanhando o programa. A Valma tá aqui com a gente. E a Valma tá depressiva. Aliás, a Valma sofre de depressão, né, minha linda? Já há um bom tempo, né? Conta pra gente, Valma. Tamo sem dúvida. Quando eu sofri alguns traumas. Então, daí, aos 12 anos, né, eu perdi meus dentes. E comecei a usar a batadura. E eu sofri alguns bolos, né, na escola das amigas. E a partir do momento que meu irmão começou a beber, ele deu muito trabalho. Quer dizer, ainda hoje dá. E a depressão aumentou mais ainda. Tá, Linda. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Desde os 12 anos, você disse pra produção que já passou por alguns tratamentos, mas esses tratamentos não adiantaram, é isso? Não, 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 não. Eu já fui pra psicólogo. Agora eu tô querendo ir pra psicólogo, mas aqui onde a gente mora só é muita dificuldade. Entendi. Entendi. Doutor, desde os 12 anos, fica bem atenta aí, Valma, com as dicas do doutor. Tem gente que fala assim, ela tem depressão ou ela está depressiva desde os 12 anos? É. A depressão, ela pode ter uma evolução crônica, né, durando muitos anos ao longo da vida da pessoa, porque ela é uma doença que pode afetar vários aspectos da vida da pessoa. A parte emocional, a parte funcional, a saúde física, muitas vezes. Por isso, o tratamento da depressão, hoje em dia, a gente acredita que o melhor tratamento é a unificação de várias formas de ajudar a pessoa. Tanto no sentido da saúde física, com atividades físicas, correção de problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, obesidade, né, ou também o aspecto psicológico, porque também sofrer por muito tempo dessa doença acaba interferindo na maneira com que a gente responde ao sofrimento da vida, interferindo nos nossos traços psicológicos e, principalmente, adequar um bom tratamento médico, adequando os remédios especificamente às necessidades daquela pessoa. Agora, a Valma diz que em Alagoas, onde ela está, na cidade onde ela mora, né, Valma, rapidinho, é bem difícil arranjar um tratamento. Se ela, por acaso, fizer uma... ela seguir alguns sites de autoestima, alguns sites de autoajuste, isso já é um comecinho, já ajuda um pouquinho? Isso é um dos complementos a um tratamento maior. Quando a gente está numa situação, numa cidade com menos recursos, muitas vezes é necessário pedir ajuda de uma cidade mais próxima, que seja a referência, que a gente chama de referência em saúde mental. Quando uma cidade não tem o psiquiatra para oferecer, provavelmente o estado e o município têm uma referência de uma cidade maior que possa ajudá-la. Então tá, Valma, assim, tenta pelo menos buscar ajuda na internet, nesses sites, diferentes nas cidades vizinhas e eu sei que em relação ao seu sorriso, você está conversando com o doutor Sorriso. Ele está respondendo a sua cartinha, seu e-mail, porque ele já comentou aqui. Você vai ver, você vai ainda sorrir muito aí na sua vida. Obrigada por estar aqui. Obrigada, viu, minha linda? Você já é de... Um beijo no seu coração, viu? Fica com Deus, Luquinha. Um beijo mesmo, viu, querida? Perto da gente, viu? Longe fisicamente, mas do coração pertinho. Vou deixar uma pergunta no ar aqui. Essa querida disse que tem depressão há três anos, foi pós-parto e ela disse que não está se adaptando a medicamento nenhum já esse tempo todo. Ela quer entender como que, de repente, ela pode chegar no medicamento certo. Mas agora, Sol, tem um toque que é certeiro para todo mundo. Certeiro para todo mundo, felicidade. Um dia no Vale Sul Shopping, cheio de momentos únicos, momento almoço em família, numa praça de alimentação com mais de 30 opções, momento desejo de sobremesas. Gente, tem tanto cafezinho gostoso, comidinha gostosa, comprar com as amigas, são centenas de marcas de moda. Se divertir com os amigos, jogar um boliche, pegar um cinema, com o que tem de mais moderno, passar um momento gostoso de romance com seu amor nos restaurantes de gastronomia apaixonante, enfim. São momentos únicos para compartilhar com pessoas especiais. Vale Sul Shopping com você em todos os momentos, porque você está aqui, especial. Eu estou morrendo de curiosidade com a decoração de Natal. É quarta-feira que vem, para todo mundo, às 10 horas da manhã, vai estar aberto para todo mundo conhecer, Sol. Olha só, então como eu comentei com vocês, essa querida disse que logo depois do parto ela teve a depressão e ela está tentando vários tipos de medicamento, não está se adaptando a nenhum, não melhora. O que ela tem que fazer? Essa é uma boa dúvida, Lucas, porque muitas pessoas desistem do tratamento por esse momento de, muitas vezes, o primeiro remédio não ter dado certo, ter que tentar o segundo remédio. Interromper o tratamento é a pior escolha, né? O tratamento, ele tem que chegar até a melhora total dos sintomas, para que a gente diga que a pessoa se recuperou ou a depressão houve uma remissão. E o que nós sabemos hoje? Que o corpo, ele responde diferentemente em cada pessoa. E os remédios, cada vez mais a gente tem entendido que eles têm, cada pessoa tem uma predisposição genética a responder melhor a um tipo de medicamento do que ao outro. Então tem que tentar. Um perfil de medicamentos que possa ter um tipo de efeitos colaterais são mais suportados para um do que para o outro. Então é muito comum e não é uma falha do tratamento, às vezes, a gente trocar. É uma busca pela melhor relação entre efeitos colaterais e efeitos benéficos da medicação. Ok, então. Vamos atender uma querida que está na linha, Sanse Severino? Vamos sim, sou eu. Alô, boa tarde. Alô. Alô, boa tarde. Oi, quem está falando? Oi, Maria Lúcia. Ô, Maria Lúcia, obrigado aí, viu, pela participação aqui ao vivo. E pode fazer a sua pergunta, por favor. Eu descobri que eu tinha depressão há 26 anos, né? E, assim, eu não tratei. Comecei a tratar em 2001 e foi vários tentativos de medicação, né? Para até conseguir um que desse certo. E só que passou um tempo, eu parei de fazer. E venho, assim, nesse período, venho tendo crise, assim, e vovô não perece, aí o médico me dá um calmante, aí voltava pra casa, tudo. E emprego, assim, sempre dava crise e acabava perdendo emprego. E agora eu estou afastada do emprego, né? Faz 80 dias. Sim. E eu fui o médico e agora... Você quer saber que tipo de tratamento pode te ajudar a sair dessa situação, minha linda? Então, eu... Tá, vamos lá. Porque não é só você, não. Aliás, a depressão é uma das doenças que mais tem afastamento em trabalho, doutor. Isso. É uma doença que vem crescendo em incidência no mundo como um todo. É uma preocupação de saúde pública no mundo todo, né? E exemplo dessa telespectadora é muito importante, que ela relata na história dela aí o abandono do tratamento. Isso é muito comum e talvez uma das coisas mais prejudiciais. Porque em alguns tratamentos a gente tem a recuperação, então dá a sensação de que tudo passou. Mas nós temos a fase de manutenção do tratamento. Onde mesmo sem os sintomas, é importante discutir com o médico até quando esse tratamento deve se estender para proteção de novos episódios e do que a gente chama da recaída dos sintomas. Então é aquilo que o doutor já tinha orientado, não pode parar de jeito nenhum. Agora, qual é a diferença do luto para a depressão? A gente vai ver já já, viu, Luquinha? Comentar sobre aquela novidade dos planos de saúde que deverão incluir novos tipos de exames, cirurgias e também medicamentos de alto custo em seus serviços. Essa determinação da Agência Nacional de Saúde vale a partir do ano que vem, só. Vou marcar um programa sobre isso porque eu duvideodó que o SUS coloque isso em prática. Pois é, a gente já começa então. Espero que sim. É um bom assunto, só para a gente conversar mesmo, né? Bom, amanhã tem uma família que se uniu para emagrecer e bastante no programa Equilíbrio. Eu já comento com vocês, mas bora para o beijo que é tão bom. Vamos lá? Oi, Luquinha. Oi, Sol. Queria mandar um beijo enorme para vocês. Parabéns pelo lindo trabalho que vocês fazem aí, trazendo para a gente muita informação. Queria aproveitar e mandar um beijo enorme para o pastor Sérgio e a pastora Glória aqui de Caraguatatuba. Beijo. Amo todos vocês. Na lábia até...